Hora da Estofaria Venturini E hoje, gente, eu estou aqui com a maior atração da Estofaria Venturini Que é o Napoleão Napoleão Ele, olha, eu vou te dizer, eu acho que vale a pena ir lá na Estofaria só por causa dele, Joyce Eu sou apaixonada nesse cachorro, gente E eu tenho a filha dele, que azar Mas o Napoleão é uma figura E hoje a Joyce tá aqui pra gente falar de couro Porque a Estofaria Venturini é especializada em couro E a gente sabe que não é todo mundo que sabe trabalhar bem com couro, não é, Joyce? Vocês lembram daquele puff que nós tínhamos aqui? Olhem como ele veio repaginado nesse couro bordô Não, olhem que tá de lindo meu puff, gente Se ele não tá, um show E esse couro bordô, ele é muito especial, né, Joyce? Ele é, ele é um couro estonado, né? Ele é bem trabalhado, não tem aquele problema de absorver nada Quando cai alguma coisa nele de água, assim, já escorre direto Pois é, Joyce, não é todo mundo que sabe trabalhar bem com couro É verdade, tem que saber bem trabalhar com couro, né? Que tipo de couro, porque a gente tem vários tipos de couro hoje no mercado também, né? E a Joyce tem um olho clínico Porque ela olha e ela diz assim, esse aqui tu deve botar esse tipo de couro E ela acerta sempre Gente, vocês estão vendo as imagens do sofá retrátil Ele é da casa da minha filha, da Julie E ele foi todo estofado de couro agora pela Estofaria Venturini E o sofá retrátil também não é todo mundo que faz bem com couro É, porque o que que acontece? Quando tu vai usar o couro, tu tem que usar uma espuma muito densa, né? Muito boa Porque senão ele acaba ficando muito fino E o que eu acho bacana é que agora eles estão usando também o vivo, que se chama, não é? O vivo, é No couro No couro No sofá de couro da Julie, vocês usaram também Usamos O que atualiza muito o sofá de couro, não é? Porque tá super em alta esse vivo aparente, não é, Joyce? Última pergunta A agenda está aberta para o Natal? Ainda dá tempo de mudar com o rapa Natal? Dá tempo Pois é, gente, tu dá uma cara nova para os teus estofados, para as tuas cadeiras Tem que ser com a Estofaria Venturini Porque além do couro, eles trabalham maravilhosamente bem com tecido também A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama E também na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa E para quem não quiser ir até a Estofaria Venturini, é só liga para a Joyce Que a Joyce vai, né? Eu vou, vou sim E o Napoleão vai junto E o Napoleão vai junto